Amélia 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 A gente só se diverte Se deixares passar o dedo Por cima do teu tablete Amélia Amélia, 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 a gente só se diverte Se deixas passar o dedo por cima do teu tablete Para estar atualizado, que é isso que me compete Entrei num supermercado, também comprei um tablete Cada qual usa o seu, deve-nos uma escapa dela Ela experimentou o meu, e eu experimentei o dela Amélia, 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 a gente só se diverte Se deixas passar o dedo por cima do teu tablete Amélia, 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 a gente só se diverte Se deixas passar o dedo por cima do teu tablete Cansados dos telefones, decidimos mudar Comprávamos smartphones e fomos os dois passear Para fugir aos mirones, ela já disse que é a prova Amélia, 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 a gente só se diverte Se deixas passar o dedo por cima do teu tablete Amélia, 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 a gente só se diverte Se deixas passar o dedo por cima do teu tablete Olá! Então se vocês têm uma amiga como a Amélia Vocês não percam a oportunidade, identifiquem-na aqui neste vídeo Que não larga a internet, que não larga o tablet E é sempre uma animação aqui na internet Por falar na internet, vocês já chegam ao Laginha Na página do Facebook, do Youtube, do Instagram Todas as páginas que existem Laginha oficial, não se esqueçam É muito importante, fica à espera dos vossos comentários Das vossas mensagens E sigam-me lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá Não, se não quiserem, olha, tudo bem Mas vocês é que perdem Não, se não quiserem, olha, vá lá